Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Rivals Hoje, mano, vamos começar o vídeo... Oh, não, mano, o cara já bateu no meu Lamborghini, velho Eu ia fora do Lamborghini e o cara já bateu Vocês estão vendo, né, mano? É uma Lamborghini diferenciada Essa aqui é uma Lamborghini Dalhardo Super Troféu Se você reparar, dá pra ver que esse carro já vem meio que customizado de fábrica, né? Já vem com o aerofólio bem grande, vem com o difusor atrás Escape também parece que é meio diferente, né? E no capô dá pra ver que tem algumas presilhas também, né? Mano, é que o cara bateu, velho, mas o carro é bonito, mano Eu não mostrei pra vocês, mas lá na garagem eu já mexi na performance do carro, tá? Melhorei... Ah, não, já tem polícia aqui, mano Não, velho, eu entrei na corrida ali, velho Não, peraí, peraí, vamos entrar na corrida primeiro aqui Lá na garagem, pessoal, eu já mexi na performance do carro, tá? Melhorei também um pouquinho a durabilidade dele Meu Deus do céu, mano, os caras não gostaram desse Lamborghini Desde o começo do vídeo os caras estavam batendo nela Eu espero que pelo menos vocês tenham gostado, tá? Mas pro pessoal aqui do jogo, mano A polícia e os NPCs aqui não gostaram não, velho Vamos lá Já apertei demais no freio de mão, né? Vamos lá, vamos lá Eu tenho que conseguir ouro em uma corrida, né? Em uma corrida, depois em um evento contra o tempo Dois turbos perfeitos, né? Aliás, eu vou conseguir um agora Peraí, eu coloquei um turbo no carro, mano Eu acho que é isso aí, né? O que ele tá pedindo pra eu fazer? Vamos ver Onde esse cara veio? Nossa Puxa Eu fui preso Pelo amor de Deus A corrida não durou um minuto Cara, não vai ter jeito Vou ter que melhorar mais a durabilidade Isso é louco Ficou 6.0, né? Não, beleza, mano Se agora o carro quebrar, vamos parar É que isso aconteceu também, pessoal Porque, né? A polícia batendo em mim Aquele NPC batendo em mim Aí, mano O carro quebra mesmo, velho Nesse jogo Ele tem essa dificuldade, né, mano? Que o carro acaba quebrando fácil Sem contar esses carros super esportivos, né? E, mano Quero falar uma coisa pra vocês Muito da hora que aconteceu ontem Cara, muito louco mesmo, mano Nunca pensei que ia acontecer isso Mas ontem um youtuber Famoso Falou aqui na minha cidade E filmou, mano O meu carro, sério, mano O Eclipse Daqui uns dias vai estar no ar Opa Vai estar lá no canal dele, tá? Pesquisa aí, mano É Castellani O canal dele Vai lá, se inscreve lá Na hora que eu estiver no ar Eu aviso vocês também Aqui no canal, beleza? Foi da hora, hein, mano Foi da hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero conseguir aquele turno perfeito, mano Eu acho Que é isso aqui, né? Vamos ver, vamos ver Espera aí Vamos ver Nossa Meu Deus do céu É isso mesmo, cara Era isso mesmo Tudo perfeito Meu Deus O carro tá voando Ô, louco, mano O cara tá com o meu carro Pra fora da pista Tá, pega Ó, usei um super choque ali pra ver Isso, eu falei Puxei o R agora, hein Perfeito Falta dois caras aí, pessoal Entendido Temos unidades designadas para... Eu acho que tinha um atalho ali Eu não peguei, hein Tinha mesmo Tinha uma rampa ali, mano Mosquei, mosquei Cara, da hora da hora da hamburguini, velho Gostei Quebra fácil, né? Mas agora que eu melhorei a durabilidade dela Dá pra ousar Por que evento cancelado? Ué? Por que evento cancelado? Dois mil anos depois Bom, rapaziada Voltei aqui E é o seguinte Manos, eu não sei porquê Mas esse evento Toda vez que eu chego na linha de chegada Ele tá sendo cancelado Eu refiz ele aqui Acho que umas cinco, seis vezes, mano Juro pra vocês Eu chego próximo da linha de chegada Tô em primeiro E ele é cancelado sozinho Sério, mano Eu buguei aqui, velho Eu buguei Não entendi nada Bom, manos Agora eu vou fazer então Uma outra corrida, tá? Se a polícia deixar, é claro, né? Vamos ver se agora não vai ser cancelado, mano Tomara que não, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, muito estranho isso aconteceu, cara Eu não entendi nada Só que entender aí Sabe por que que isso aconteceu? Me avisa nos comentários aí, mano Ah, lembrando, tá? Eu já coloquei aqui no modo campanha sola Pensei que era isso também Talvez estava no online, não sei Mas não era isso, tá? Não era isso Já estava no modo solo E vamos usar um turbo Tá retinho aqui, né? Ué, não deixaram usar, não Ué, o que aconteceu? Bateram e vem na hora Não deixaram usar meu turbo, velho Nossa, peraí, peraí, peraí Vira, 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 vira Opa Boa, boa, boa Toma O famoso peidinho de velho Lembra? Do Midnight? Nossa, agora Nossa, que capote lindo Não, não Beleza Estamos em primeiro Faltou um km e meio Dá pra ganhar, dá pra ganhar Por favor, jogo Não cancele Não cancele Estou sendo cancelado No Infarspeed Vai, 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 vai Aê, mano Consegui, né? Aí Corrida concluída Eu não sei o que aconteceu Qual que era lá Mano, aquela lá Tá bugada Só pode Só preciso fazer ouro agora Em um evento Deixa eu ver GPS Remover roda Peraí, peraí Ela tem que fugir da polícia, mano Precisa de encontrar um posto, cara Um posto Aqui, 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 aqui Boa, boa Nossa, polícia Vem, agora eu tô com um raio aqui Toma Não, não Até era, tem isso Sai fora, sai fora Ah, eu não acredito Mas não vou fazer isso mais não, cara Ficar indo e voltando Tá ruim Tá aqui um turbo, né? Não sou bobo Ah, cara Tem mais um posto aqui Nem passa Eu nem sei quantas vezes Eu posso usar o posto Pra consertar Tô usando, cara Mas nem sei Toma Não, não, não Cara, preciso encontrar um evento Aquele que tem um raio Tem um raio, ó Tem um lá em cima, mano Pelo GPS Não tô conseguindo usar agora Sai na frente Aqui, mano É esse mesmo É esse mesmo Vem, entra, entra, entra Não Dá meia volta Pra quê, jogo? Pra quê Dá meia volta? O jogo inventa cada nove horas Né, véi Não Não Tô no pitico, não Entra no evento Ai, não entrou Não entrou Agora preciso Comprar um posto Meu Deus Sabe o que eu faço? Tô fugindo Tô fugindo Aleluia, mano Aleluia Que polícia chata, velho Olha, consegui encontrar um posto ainda Não, tivemos muita sorte agora Vamos ser bem sinceros Tivemos muita sorte Muita, muita sorte Agora é contra o relógio? Então, bora Só mais ele, né? Tomar uma aguinha, né, cara? Pra fazer uma hidratação, né? Tem que tomar água, véi Bora, 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 bora O esquema aqui é conseguir dois minutos e meio, né? Fácil, fácil Último evento com a Lamborghini super troféu, tá? Depois eu vou trocar de carro Ah, não Boots de novo, não Cara, não aguento mais polícia, mano E eu tô no nível 9 agora de... Procurado Será que o máximo é nível 10? Acho que é, né? Eu cheguei no nível 10, mano Talvez não tô lembrado Mas acho que não cheguei, não Puxa Pulou em alguma coisa ali? O que que era? Uma lombada? Hum, cara Nossa Meu Deus Tomou um banho agora do Lamborghini É difícil usar o turbo, né, cara? É difícil Nível 10, cara Nível 10 de perseguição, hein? Nossa De procurada, aliás, né? De perseguição Procurada Eu acho que agora é o nível máximo, né? Nossa, mano Engraçado que eu lembrei de uma coisa No último vídeo Aliás, no penúltimo vídeo, né? Eu vim inscrito comentando Nigão, duvido de você Fugir da polícia no nível 10 É hoje É hoje Beleza, mano Eventos GPS Esconderijo mais próximo Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, não vai ser hoje Que eu vou ver a real Dificuldade do nível 10, né? Porque já tô bem aqui do lado Do esconderijo Mas Acho que valeu, né? Meu amigo Que má Claro que é aquela lá, véi Fiquei na dúvida agora aqui Eu não tô Não sei qual que é, não Vamos lá, veja já Pera aí Mano, querendo ou não Eu acho que o modo corrido aqui É o mais fácil Então vou pegar ele Vocês viram que depois Eu vou desbloquear um Ford GT, né? Que eu esqueci de mostrar pra vocês Mas tá escrito lá embaixo Agora, mano Quero ver aquela McLaren lá, véi Qual que é? Será que é essa aqui? Eu acho que é, né, mano? McLaren 12C Spider Veio caro, né, mano? 117 mil Comenta aí se vocês querem Que eu compro ela no próximo vídeo, beleza? Eu acho que agora, mano Eu vou usar um carro Que eu não testei ainda, tá? Que eu vi muita gente pedindo Que é esse GTA Hispano Só que a durabilidade dele É horrível, né, cara? Eu vou ter que mexer nisso aí, mano Ó, deixei 4.8 Tá bom, né? Tá bom Melhorou um pouquinho também Já a aceleração dele, né? E eu acho que tá bom demais Vamos trocar a cor dele, cara? Porque eu acabei de usar Um carro amarelo, né? Vamos usar um carro agora Deixa eu ver Vermelho vai ficar bonito, né, mano? Tem adesivo pra esse carro, mano? Da hora, vamos ver Tem esse aqui Estranho demais Ó, esse aqui dá pra usar, hein, mano? Vou colocar, vou colocar Achei legalzinho Também já coloquei dois poderzinhos aqui, pessoal Coloquei um campo eletroestático E também um pen Beleza? Deixa eu ver alguma área do mapa, cara Que eu não fiz corrida ainda Eu acho que tem uma área aqui embaixo Que é na neve, mano Eu não fui lá ainda, né? Ah, cara Tem essa aqui, mano Não sei se você tá bem na neve Mas vamos lá E aí, rapaziada O que você achou aqui do GTA? O carro GTA, tá? Não é o jogo GTA Mano, é o seguinte Eu já acertei Dois caras aqui No meio da estrada E já encontrei também Cinco corredores Dá pra ficar mais dinâmico Essa parte aqui Do vídeo, beleza? Vamos lá Vambora, filho Vambora Eu tenho que eliminar Um corredor ainda Tá? Que eu não consegui fazer isso E conseguir dois ouros Em corridas Vamos lá Eita Tá bebum, é? Tem um cara girando sozinho ali Vamos lá Força esse carro, hein, mano Gostei Vou acertar aquele ali Eu acho que pra eu eliminar Alguém aqui É bom eu focar Em um cara só, né? Vou focar nesse maluquinho aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem Deixa o cara Rodou ali na frente Rodaram bonito Sai daqui, Ferrari Sai daqui Nossa Nossa Mano, tive sorte Tive sorte Consegui desviar É você mesmo, cara É você mesmo Toma Nossa, tá quase Tá quase Vem Faço questão Esperar você Ah, vamos consertar o carro aqui já, né? Sai, polícia Ah, aí Boa, mano Consegui, consegui Ai, ai, ai Sobrou nada do carro dele, hein Agora só consegui dois ouros Mais um Vem aqui no carinha Boa Não Não Ah, não O Magui tá quase acabando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo, né? Pô, cara O que eu faço? Eu não consegui ouro Não Ah, não 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 Tá de sacanagem, velho Bom, pelo menos eu eliminei um cara ali, né? Beleza, mano Já encontrei outra corrida aqui, tá? Vamos lá Eu tenho que conseguir ouro, mano Tenho que conseguir ouro 4KMs e meio Vamos lá, mano Curtinha, curtinha É, filho Então eu vou ter que focar, mano Não posso perder, não, mano Ah, não Para Esses caras atrapalham demais Esses caras atrapalham demais Ê, aleluia Deu bom Deu bom Hum, essa área do mapa aqui Não me traz boas lembranças, não Aquela hora eu tava aqui E do nada a corrida cancelou Mas era outra corrida, né? Não é a mesma Sai, sai Sai, sai Hum Ficou do meu lado Vai tomar choque Falei? Eu não falei? E aí, mano Peguei um atalho top, hein Opa Opa Consegui ouro, mano Beleza Uma hora depois Vamos lá, mano Essa aqui não é a última, né? Eu preciso conseguir ouro Então bora lá Vamos lá, mano Oito KMs, né? Não vou usar poderzinha não Tá, vou guardar Se precisar Depois eu uso Falar pra vocês Cara, eu não lembro desse carro aqui No filme de 4x Eu não lembro Ele aparece no final Acho que foi no final, então, né? Aquele racha Ô, louco Que isso Do nada o cara tá com o poder de mim, mano? Eu me assustei, velho Então, acho que foi no final Que ele apareceu, né? Eu acho Nossa, o cara bateu Toma, filho Toma Nossa, eu não dou nada, né? Tinha um atalho ali Eu perdi Não! Ué Cadê a proteção aqui do bagulho? Tem proteção ali, não? Até agora eu achei que a Lamborghini Sexto elemento Foi a mais forte Que eu usei, mano Até agora eu acho que foi Sexto elemento tá ganhando Sai Ai Queria eliminar um, cara Será que tá pra eliminar aquele? Deixa que tá, hein? Deixa ele dar pra eu dar um choque nele E esse poxa aqui, mano? Da hora Meu Deus Eu fui usar o choque do cara Eu perdi o controle Nossa, o evento tá quase acabando Tive sorte, tive sorte, tive sorte Porque eu tenho que conseguir ouro, mano Quase que eu fico em segundo Quase Vamos agora pegar o GPS E ir pro esconderijo mais próximo, né? Que tá longe pra caramba Não, não, tô aqui não, relaxa Pega o outro cara aí É, filho Não vai me pegar, não Tá vendo a polícia aqui? Como que ela me encontrou? Mano, quase eu caio daqui A polícia caiu A polícia caiu, velho Atenção, atenção Policial caiu da ponte E vocês não falam, né? E vocês não falam Eita, mas eu dei um baile nela ainda Mentira, mentira Cadê, mano? Preciso entrar ali O cara não deixou Preciso entrar ali O cara não deixou Nossa, cara Tô podre Meu carro Tá podre Eu perdi, mano, o esconderijo, velho Boa burrice Sai daqui Vai, vai, vai Não quebra não O carro não quebra não Ah, ele quebrou pulando aqui, velho Esse carro é muito podre Nesse jogo, velho Quebra muito fácil, mano Podre que eu falo assim O carro quebra muito fácil, entendeu? Não sei se você me entendeu, né? Pelo menos conseguimos concluir Mesmo assim concluímos Capítulo 5 Pele de Cordeiro O FBI veio para deixar as ruas mais seguras Mas elas ficaram mais perigosas E não só para nós Mais perigosas para o público no fogo cruzado Enquanto muitos corredores desistiram Outros acabaram de surgir O líder deles usa o codinome F8 Ninguém sabe de onde vieram Mas o cara fez um desafio a todos os corredores O país inteiro está de olho na cidade agora E é nessa hora Que você faz seu nome Nossos rivais nos definem Provam o nosso lugar na hierarquia F8 quer me usar para subir Eu vou usá-lo Para subir O F8 está em algum lugar A gente vai desbloquear depois uma Ferrari 599 Rapaziada, meu Deus do céu Top demais, cara Top demais Bom, mas eu peguei o Lamborghini aqui Só para encerrar o vídeo de hoje, né? Já que ela está na capa do vídeo Foi o primeiro carro que eu usei aqui hoje Peguei ela só para encerrar, tá? Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like É muito importante para mim Se inscreve no canal Para você não perder os próximos vídeos Me siga também nas minhas redes sociais Que é E pessoal, eu vou nessa Valeu, até mais E fui! Tchau! 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 Tchau!